Algumas crianças e adolescentes sofrem vários tipos de violências em todo o mundo, principalmente abuso sexual. As vítimas, com medo, não denunciam regressores e sofrem caladas por muitos anos. Por ser um assunto delicado, um grupo que faz parte do projeto Eu Amo, Eu Cuido, aborda o tema em várias instituições do Brasil. De uma forma lúdica, eles exibem vídeos para orientar as crianças e adolescentes. Íntima, seguindo o vídeo, só você pode mexer. As pessoas não devem tocar. Mas o mal quer nos enganar e usar pessoas para nos machucar. Mas que bom! No nosso coração, nós temos um radar para saber quando o mal quer nos pegar. O projeto existe há 10 anos. Os representantes vieram ao Moarama informar as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, do abrigo Tia Lili. Eles também fizeram doações de roupas. É muito difícil, é uma coisa muito delicada que toca totalmente no íntimo da criança. E é muito profundo isso. Então, a gente tem muito cuidado na hora de fazer a apresentação. montar um projeto para estar cuidando bem delas, estar passando uma informação de uma forma didática, onde elas possam atender e estar passando isso para o restante da vida delas, para as amigas, para os amigos e também para os pais. Que é um projeto não somente para as crianças, mas também para os adultos. Para que os adultos fiquem alertas e sentirem o tanto que é importante estar amando e cuidando das crianças. Já visitamos mais de 15 instituições. Eu não sei bem o número, porque eu estou há um ano e quatro meses no projeto. Nesse período que eu estou coordenando, eu visitei mais ou menos uns 10 projetos, 10 instituições. De Cianorte e região. E aqui em Moarama, vocês estão visitando esta instituição e outras também? Sim, estamos aqui agora apresentando no abrigo da Tia Lili. Daqui vamos para o Clube das Mães e depois vamos para a creche Anjo da Guarda. E aí sempre com esse foco de trazer assuntos que envolvam essas crianças que estão nessa situação aqui? Sim, sempre buscando levar informação para as crianças que possam ser vítimas de abuso sexual. São todas as crianças vulneráveis hoje em dia. E também para os adultos, são professores, diretores que possam estar se conscientizando, tendo as informações para estar passando também para a sociedade em geral.